Olá queridas, graça e paz, tudo bem com vocês? Tem uma pergunta que o pessoal está me fazendo e eu quero responder aqui no nosso conteúdo. Conflitos e conflitos espirituais. Bom, os conflitos naturais são os conflitos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nossos familiares, patrões, e são conflitos que a gente resolve com facilidade, porque são conflitos adâmicos, são conflitos que a gente, mas os mais problemáticos são os conflitos espirituais. Esse é o mais preocupante. Porque o que é um conflito, pastor, principalmente o espiritual, é quando você avança no terreno do inimigo. E lá tem inimigo e o inimigo não vai deixar simplesmente você entrar lá de qualquer jeito. Lembra de Neemias? Neemias quando tentou, quando ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém, os inimigos se levantaram e se levantaram ferozmente contra ele. Então, todas as vezes que você for fazer a obra do Senhor, você vai naturalmente encontrar inimigos. Vou aqui te dar um exemplo. Evangelismo. Trabalhar na obra do Senhor, levar alguém à igreja. Quanto tempo faz que você evangelizou? Quanto tempo faz que você gastou tempo, oração, orações, jejum e dinheiro para levar alguém para a igreja? Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? De repente você nem se lembra mais. Eu conheço crente que não consegue levar os filhos. Eu conheço famílias, mães e pais que não conseguem levar os filhos adolescentes na igreja. Porque eles não vão. Mesmo você pagando a internet, paga a luz, paga a roupa, paga tudo para eles. Quando você fala, filho, vamos na casa de Deus, agradecer a Deus, porque é Deus que nos dá tudo isso. Eles não entendem, eles não reconhecem você como autoridade. Então eu quero que em nome de Jesus primeiro, resgate isso com muito carinho, com muito amor. Você vai chegar no teu filho e na tua filha e vai dizer, olha, você só tem internet porque Deus me dá. Você só se alimenta porque Deus me dá. Você só está numa escola bacana porque Deus está me dando graça. Você só tem uniforme, você só tem seu celular porque Deus está me dando graça. Mesmo assim, você não quer ajudar eu a agradecer a Deus. Então, olha, você está cometendo o pecado da ingratidão. Então, é só ter uma boa conversa no nome de Jesus e explicar a Deus. É só uma vez por semana, filho. É só o dia de domingo. Eu quero que você seja grato a Deus como eu sou. E então a palavra de sabedoria, Deus vai te dar sabedoria para você ganhar primeiro a sua família, seus filhos. Você vai adorar a Deus e os filhos ficam em casa. Ou na rua, ou nas festinhas, ou com os namorados, ou com as namoradas. Então, não abra mão disso em nome de Jesus. Peça sabedoria a Deus, peça graça. Não, filho. Não, filha. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estiver sendo sacerdote, Deus está me dando graça para me ser o sacerdote da minha família. Eu quero que você me ajude. Quero ser grato a Deus. Porque eu sozinho eu não consigo. Sem Deus eu não consigo. Tá? E esse lugar que você está indo, essas pessoas que vocês estão seguindo, não querem saber nada de Deus. Então, em nome de Jesus, tá? Eu, com muito carinho, lhe pago tudo isso que você merece, é meu filho. É minha filha. Mas, vamos ser grato a Deus. Lembrando que é uma batalha, é um conflito, é uma guerra. Só que Deus está do nosso lado. Temos inteligência e sabedoria dada pelo Espírito Santo. Então, quando você for evangelizar, você vai saber que vai estar num conflito. Lá na igreja, você sabe que vai enfrentar muitos e muitos conflitos, porque o diabo vai cercar para você nem ir na igreja, que dirá levar alguém. Nem, nem ir. Sabe o que vai acontecer? Dia de culto, é uma canseira no corpo, é uma chuva, é um carro que quebra. Ele vai criar mecanismo para você não ir na casa de Deus. Ele vai entrar num conflito até você perder. Então, eu não vou na casa de Deus. É melhor ficar em casa. Gente, tem crente que não vai só porque aconteceu algo, ele vai chegar atrasado. Não, se for para eu chegar atrasado, eu não vou. Pelo amor de Deus. Nem que eu chegue no amém. Mas, eu vou lá honrar o meu Senhor, porque Ele está lá me esperando para me dar a benção. Então, esses conflitos, é uma briga que você vai enfrentar, porque está entrando no território do inimigo. Mas, nós vamos vencer como Neemias venceu, em nome de Jesus.